Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Remo, interessado em um zagueiro com passagens pelo Atlético Mineiro, inclusive, possivelmente uma indicação do Rodrigo Santana. Quero falar também sobre o Jaderson, que teve esse anúncio de renovação do contrato para mais três anos e que em breve vai ter procura de outros times também, Série A, Série B do Campeonato Brasileiro. Vários portais aqui falando e destacando o jogador que foi eleito o craque do Campeonato. Vou trazer aqui mais detalhes para vocês. E também de um atleta que foi especulado para ser uma alternativa de lateral direito. Passou nesses últimos meses também no clube da Série C. Quero trazer aqui mais detalhes nesse vídeo de hoje. Só de começarmos por hoje aqui para deixar seu like, se inscrever em nosso canal. Me chamo Gustavo. Esse aqui é o canal Black Arthur Foot. Conto com sua vida para chegarmos aqui em 62 mil inscritos no YouTube. Aqui nós postamos em média dois vídeos no canal. Primeiro aí por volta das três vídeos por dia no canal. Pelo menos um vídeo aí, pelo menos o Remo dessa semana. Ainda mais com o mercado da bola bem agitado. De olho na montagem do Remo para o ano que vem. Então vou deixar essa matéria aqui falando sobre a boa fase dele. Que foi eleito o craque do Campeonato. Portava aqui o Sporting News. Então valeu demais ver eles. Destaca o atacante que renovou o seu contrato. E que ele, de acordo com o canal Nosso Futebol, recebeu 46% dos votos como um dos craques da competição. E realmente vive uma fase muito boa. Foi interessante que deu certo para o Remo também. Porque, apesar de ele estar emprestado pelo Atlético Paranaense, já era um fim de contrato. Então o Atlético não renovou o vínculo dele. Até porque os últimos times que ele passou de empréstimo não foi muito bem. E aí ele recusou essa proposta de renovação. E assinou com o Remo por mais três temporadas. Nesse último ano. Seis gols e três assistências. Sendo quatro gols e três passes. Só na Série C do Campeonato Brasileiro. Onde realmente apareceu nos últimos jogos. Somando 42 partidas nessa primeira passagem. Eu achei muito interessante isso. Porque até tinha feito um vídeo recentemente aqui no canal. Eu falei, né? É importante porque é um jogador que certamente já vale seus 5 ou 8 milhões de reais. Então só tem 24 anos. Se ele faz uma boa temporada no ano que vem. Também na Série B. E aí o Remo começa a ser um time que vende mais jogadores. Porque tem tempo que não acontece uma transferência boa. E por exemplo. Daqui a um tempo pensar em vender jogadores por 10, 15, 20 milhões de reais. Seja para clubes do próprio Brasil. Ou por exemplo do futebol japonês. Futebol da Arábia Saudita. Do Catar. Que aí eu acho que o Remo tem um potencial gigante para fazer isso. Tanto com jogadores que não foram revelados na categoria de base. Igual foi usado. Mas chegou muito cedo. E também os atletas da própria base. Então eu acho que vai ser um passo importantíssimo nessa questão financeira. Fora ainda, né? Tecnicamente. Mantendo um dos pilares do time da Série C para 2025. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Só antes disso. Eu quero destacar também a sequência aqui da temporada. Com várias partidas aqui na Esportiva VIP. Patrocinadora do canal. Quero destacar os jogos da Champions League. E por que eu acho interessante? Porque tem muitas opções. É para você começar a apostar. Eu gosto como tem várias rodadas da Champions League. Das seleções também. Até vou mostrar aqui uma aposta que eu fiz. Deve ter umas duas semanas, né? Com vários times vencendo. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui, ó. Vários times vencendo de seleção. E para o Botafogo vencer também o Penharol. 4,94. Então eu apostei 7 reais. E voltou 35. E é bom que vai ter na próxima semana vários jogos nesse sentido, ó. Na Champions League. E o que eu mais gosto aqui da Esportiva VIP é... O jogo vai ser no dia 6. Eu estou gravando esse vídeo aqui, ó. Dia 24. E já está disponível as cotações. Pô. Vai ter ali mais de 12 dias, né? De antecedência. Então tem alguns times interessantes jogando em casa, ó. Real Madrid contra o Milan. E também o Borussia Dortmund contra essa equipe aqui da Áustria. O Liverpool e o Bayern de Munique. E o Bayern Leverkusen acho bem equilibrado. Mas você pode ver aqui também, ó. Que você tem essa opção, né? Se você apostar... Por exemplo, se o Liverpool vencer ou empatar, você leva a aposta também, né? Vamos ver aqui uma sequência da rodada. Bayern de Munique contra o Benfica. Tem também Barcelona fora de casa contra o Estelo Vermelho. Acho que pode ser um favorito aqui também. E... Para ser de amanhã Atlético, acho que eu vou evitar, né? Mas vamos colocar aqui mais um. O Liverpool vencendo, então... Vai ser o... É, acho que é esse. E vamos colocar só mais um para aumentar essa cotação. Quem que é mais provável aqui de vencer? Eu vou aqui no Final. Então, beleza. E no PSG, R$1,00 para voltar R$10,00, né? Então, coloquei aqui tudo isso. Lembrando, você pode colocar R$3,00 aqui também, ó. Para voltar R$31,00. Aí você tira algum outro, né? Você ficar um pouco mais arriscado. Ah, acho que eu vou colocar... Não estou muito confiante nesse PSG, não. Você pode tirar ele aqui tranquilamente também. E começar a apostar, ó. R$31,00. R$3,00 voltando R$31,00. Já finalizei minha aposta. Então, o link da esportiva está aqui embaixo na descrição. Vamos dar sequência e falar aqui, então, sobre o zagueiro Victor Mendes. Então, muito obrigado aí ao Portal Chaves Remista, que trouxe essa informação de que pode ser um alvo para o ano que vem. E faz sentido, né? Porque nessa temporada ele não tem clube, tá? Até pensei que ele estava vinculado ainda ao Atlético Mineiro. Mas terminou o contrato dele, tanto de empréstimo pelo Fluminense, quanto o vínculo, né? Do Atlético Mineiro, no ano passado. E ele não assinou com nenhum time para esse ano, né? Eu não consegui achar se foi um motivo, por exemplo, de lesão. Ou, por exemplo, de que... Eu acho difícil, né? Não ter aparecido nenhuma proposta interessante. Ah, tá. O meu irmão falou que foi... Ah, verdade. Questão do juventude, né? Verdade. Que ele ficou suspenso, então, por esse ano. Então, para o ano que vem, já poderia jogar, né? Faz sentido. Porque ele jogou, né? Pelo Atlético Mineiro. Eu torço para o Cruzeiro. Eu lembro, quando ele surgiu na categoria de base, era bem enjoado. Provocava bastante o Cruzeiro e tal. Mas era o Rodrigo Santana, que era o técnico, né? Naquela temporada. E aí, foi uma questão que, possivelmente, né? Foi uma indicação do treinador para a temporada seguinte. É aquela coisa, né? Fica nessa situação que teve essa manipulação de resultados e tudo mais. Todo mundo fica com um pé atrás. Porém, tem alguns fatores que poderiam ajudar isso. Que é voltar, né? Para a sua cidade natal. Ele, que é de Belém. Tem também a questão do Rodrigo Santana, que já trabalhou com ele. Um Atlético Mineiro. E, querendo ou não, fica de aprendizado, né? Ele tinha ficado aí durante mais de um ano sem poder jogar. Lembrando que no Fluminense, no ano passado, nove partidas e um gol. Se tivesse continuado, né? Teria até uma Libertadores aí para a sua carreira. Coloca aqui que tem, né? Mas poderia ter jogado e, quem sabe, né? Ter feito até mais jogos do que essas nove partidas. Pelo Juventude também em 2022. Eu lembro que ele chegou, né? Teve uma ótima participação desde 2021, 2022. Fica dois anos seguidos na equipe. Até fiquei surpreso porque eu estou lembrando dele aqui. Eu lembro que o Atlético Mineiro tinha várias propostas para vender o jogador. Em 2021 mesmo, ele estava com 22 para 23 anos de idade. Sinceramente, acho uma baita opção, né? Apesar dessa questão envolvendo essa carga de após, manipulação de resultado e tal. Mas é uma coisa que eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Está aqui o último desempenho dele na Série A do Campeonato Brasileiro. Foi muito bem também, né? Nas passagens que ele já teve também na Série B. Está aqui o desempenho dele na Série B de 2020. Defendendo a camisa na época do Figueirense, né? Rapaz, o Figueirense sumiu demais. E na Série A também pelo Juventude, com ótimas participações. Desde 2021, acho que foi o melhor ano dele, né? Nota média de 7, 34 partidas na Série A. Dois gols marcados ainda, né? Um jogador com 1,86 de altura. Destro, pode jogar também pela esquerda. Sinceramente, acho que é uma das melhores opções livres do mercado, né? Então, deixa a sua opinião aqui embaixo, porque eu estou curioso para saber. E para terminar aqui também, quero falar sobre outro nome que foi descartado. Teve algumas especulações recentes falando dele. Meu irmão também, o Guilherme, trouxe aqui no canal. Que é o Rômulo, que pode jogar de volante e lateral direito. Então, seria mais uma opção que eu vejo para lateral, tá? Porque ele fez muito isso no Cruzeiro em 2021, em 2022. Apesar de colocar aqui ele como volante, ele joga mais como lateral direito mesmo, né? Jogou a última partida dele em julho, pelo Atletique. Então, chegou justamente para a Série C. O campeonato mineiro ele não tinha jogado. Ele já tinha anunciado sua aposentadoria. Não é à toa que em 2023, né? No ano passado ele não jogou. Em 2024 ele não jogou o estadual. Foi apenas para a Série C, onde ficou até o meio da competição, com 10 jogos disputados. Eu acho que ele deve estar pensando muito mais na sua aposentadoria, como técnico mesmo. Porque no Cruzeiro ele já falava disso desde quando ele chegou em 2021. Nem acho que teve uma passagem ruim não, né? Por exemplo, em 2021, naquele ano na Série C, ele foi importante, com muitas assistências no torneio. Ele era muito bom para cobrar escanteio, né? Também chegava bem em profundidade e tudo mais. Se você ver aqui, por exemplo, na Série B daquele ano, 5 assistências em 36 jogos. Então, ele foi muito bem nesse quesito. 2022, né? Primeiro ano do Ronaldo foi importante para essa transição. Ele era, por exemplo, um cara que parecia um técnico, um diretor, por exemplo, que ligava, né? A diretoria e o elenco do Cruzeiro. Ainda marcou esse gol aqui no final contra o CSA. Então, ele ficou com uma identificação muito grande com o Cruzeiro. Todo mundo pensava que ele ia aposentar até ter esse retorno para o Atlético no ano passado. Igual eu falei, acho que se for para chegar, ser um cara assim, possa fazer esse papel lateral direito, volante. E ser um meio de campo de diretoria. E os jogadores, beleza. Mas eu acho que ele já está pensando muito mais nessa aposentadoria como técnico. Já tirou várias licenças até para ser treinador lá na Itália e tal. Então, acho que ele deve estar pensando muito mais nesse sentido. E também foi descartado, né? Que não houve essa procura oficial, como muitos portais estavam falando, trazendo aqui essa atualização para vocês. Então, pode deixar sua opinião aqui embaixo. Tanto sobre o Jaderson, quanto milhões você acha que ele deveria sair, né? Caso aparecesse uma proposta. Também em relação aqui ao Vitor Mendes. Seria uma boa para o ano que vem. Se a guerra é de 25 anos de idade. Vou deixar também outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe relacionadas aqui do Remo, né? Em média, um vídeo por dia aqui no canal. E também na esportiva desses próximos jogos. Prazerão, Champions League. Prazerão, Champions League.